Música Chau pessoal, pessoal, hoje nós vamos para mais uma receita fantástica Hoje nós vamos fazer uma rosquinha de nata legítima e original E melhor de tudo, é uma nata feita na fazenda, lá no interior do meu Ceará Eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas esta nata veio especialmente para mim lá no Ceará da fazenda Para mim fazer esta receita top, tá? A fazenda é do amigo meu que ele me mandou para mim esta nata especialmente Para mim fazer essa rosquinha de nata Então acompanhem comigo passo a passo esta receita Antes de mais nada, pessoal, eu peço a vocês que não é inscrito Se inscrevam no canal, deixem um joinha, compartilhem, comente, tá? Ativem o sininho para receber notificações de futuros vídeos, tá bom? Então vamos, vamos ser mais de longa Vamos para mais este vídeo, esta receita top! Canal chefe Ângelo Márcio Inscreva-se Aqui então pessoal, vamos para mais esta receita top, tá? Receita de rosquinha de nata, tá? Vou apresentar para vocês aqui os ingredientes que vai levar nesta receita da rosca, tá? Aqui para começar eu vou apresentar para vocês esta nata É 100 gramas de nata, nata verdadeira Que veio lá do Ceará para mim, da fazenda, tá? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, tá? Essa nata veio lá do interior do Ceará Nata feita em casa, na fazenda Veio especialmente para mim, uma longa viagem que fez Então vamos usar 100 gramas de nata, ok? 2 ovos 40 gramas de manteiga sem sal 40 gramas de manteiga Ou você pode estar usando margarina também, tá? Ok? Pode usar margarina do uso geral Mas eu estou usando aqui manteiga sem sal E também vocês podem estar usando 10 gramas de sal harmonico De sal harmonico, 10 gramas Se não tiver, você pode estar usando 5 gramas de fermento em pó, tá? Então vou usar aqui 5 gramas de fermento em pó E vamos dar o ponto com leite, tá? Aqui eu tenho 100 ml aproximadamente Nós vamos dar o ponto com leite nesta receita Vou deixar tudo detalhado na descrição do vídeo Vamos usar 150 gramas de açúcar cristal Eu estou usando açúcar cristal, certo? Se você não tiver, pode usar o açúcar refinado E estou usando também aqui 500 gramas de farinha de trigo Sem fermento 500 gramas de farinha de trigo Simples e fácil de fazer Vou colocar aqui, pessoal Primeiro os ingredientes secos Na batedeira, tá bom? Vou colocar para bater na batedeira Eu tenho essa batedeira aqui Ou você pode também estar Salvando na mão Batendo na mão, né? Misturando na mão Ok? Então agora aqui, pessoal Vamos colocar a farinha de trigo, tá? Ó, a farinha de trigo Vamos colocar 5 gramas de fermento O açúcar E vou colocar aqui para misturar, tá, pessoal? Na minha batedeira Vou colocar aqui perto para vocês verem Depois que a gente vai adicionar Esses outros ingredientes aqui Ok? Ok? Pronto Pronto, aqui já misturou Pão estrito a segundo Olha Agora vamos adicionar Os ovos Tá? A nata A manteiga E vamos misturar Na batedeira, tá? Vai formar tipo uma farofa Ó, vagazinho Vou até tirar aqui E aproximar mais Vou até tirar tudo aqui da mesa E aproximar mais para vocês verem Como é que vai ficar Depois que eu der o ponto com leite Aqui, pessoal, vai misturando E o cheiro da nata é tão forte Que tá Tá no ambiente todinho, pessoal O cheiro da nata é muito bom Nata original Nata de fazenda Vou mostrar para vocês aqui Como ficou tipo uma farofa Ó Tá tipo uma farofa Ó Tipo uma farofa Vamos colocar de novo Baixar Certo? Ó Aqui agora Nós vamos dar o ponto com leite Ó Não coloca leite todo Pessoal Eu coloquei aqui Porque eu já faço isso aqui Quase todo dia, tá? Eu sempre faço Não coloca leite todo Coloca só leite aos poucos Eu coloquei tudo agora Porque eu já tenho Já tenho a prática de fazer, tá? Que não pode ficar muito mole E não pode dar certo Mas caso ficar mole Pode adicionar também Um pouco de farinha Aqui, pessoal Vou desligar aqui Para dar uma olhada Ó Como é que está ficando Nossa massa Ó Uma massa Perfeita Pessoal Que já bateu aqui Para uns 3 minutos Vou deixar bater Ó Vou deixar bater Para mais uns 2 minutinhos E está pronto Ok, pessoal Aqui já bateu por 5 minutos Tá? 5 minutos Olha como é que ficou Nossa massa Ó Perfeita Mostrar para vocês Aqui de perto Ó Como é que fica Nossa massa Ó Sai facilmente Do raquete Tá? Agora aqui Eu vou passar Aqui para a mesa Ó Mostrar para vocês Nossa Nossa massa Perfeita Pessoal Vou passar aqui Para a mesa Só puxar aqui A máquina Aqui para o lado E volto com vocês Aqui rapidinho Pronto, pessoal Aqui eu tenho Um pouquinho De óleo Tá? Vou passar aqui Na mesa Ó Se você preferir Pode estar Polvilando com farinha Vou pegar aqui Nossa massa Massa está boa Demais Cheirinho de nata Excelente Ainda fica Com gostinho Da nata Ó Que massa Sensacional Ó Uma massa Que não é Nem muito mole Tá, pessoal? Aqui Uma massa Que não é Nem muito mole Ó E nem muito dura Uma massa Macia Vou virar aqui Agora aqui Pessoal Você vai E corta O tamanho Que você bem Preferir Ó Vamos modelar A nossa Rosquinha Ó Aqui você corta Aqui uma tira Vem para cá Ó Faz assim E vem Dá aquela Fechadinha aqui Assim Ó como é que fica Nossa Rosquinha Tá? Aí eu vou pegar aqui O O açúcar Né? Vou pegar aqui o açúcar Aqui eu fui pegar o açúcar Açúcar cristal Modelou Ó Como é que fica Nossa rosquinha Vou reservar aqui Para o lado E vamos fazer outra Ó Aí você vai Cortando o tamanho Que você bem Desejar Ó Simples e fácil Ó Tem vários Modos de fazer Uma rosquinha Ó Você pega aqui Para baixo E tá pronto A rosquinha Ó Simples E fácil Aqui eu tenho uma bandeja Aqui pessoal Que já está untada Com óleo Ou você preferir Você pode estar Botando Colocando Um papel manteiga Ó Vou fazer aqui mais Tá? Aqui pessoal Para ficar melhor Você pode estar pesando Tá? E separando Todos iguais Em tamanhos iguais Ó Você pode estar cortando Cinquenta gramas Pronto pessoal Aqui eu Cortei todas Tá? Pesei Tá todas cinquenta gramas Como vocês podem ver aqui Vê se dá para vocês ver direitinho Então fica melhor Né? Tudo peso padrão Tá? Por isso que é importante A balancinha dessa em casa A gente vai E modela Nossa rosquinha Tá? Passa um pouquinho de óleo Ó Simples E fácil Ó Faz isso Ó Pode fazer assim mesmo Ó Ó Não é simples Ó Você faz isso Ó É muito fácil E essa perninha você Fecha aqui Ó Como é que fica? Outro lado Ó Você ajusta E tá pronto E tá pronto a rosquinha E vem Com açúcar cristal Como é que fica bonitinha Ó Tem outros modelos também De você fazer Você pode também Tá só fazendo assim pessoal Ó Estira um pouquinho Mais curto Ó E faz assim Ó Fica Uma também Tá? Mas não Eu gosto de fazer Desse jeito Que é mais simples E mais fácil Ó Por igual Ó E vem aqui ó Bota pra baixo E pronto Como é simples Ó Simples e fácil Então eu vou moderar Todas as rosquinhas Ó E volto com vocês Rápido Ok? Show Demais Ó pessoal Uma pra cá Outra pra cá Ó Uma pra cá Outra pra cá Ó Como é que simples Ó E aqui Emendou pra cá Como é que fica a rosquinha? E vem No açúcar cristal E tá finalizada Nossas rosquinhas Viu? Vou arrumar todas Na assadeira E volto já Aqui então Pronto pessoal Pai o forno Tá pessoal É com imenso prazer Que eu compartilho Com vocês Esta receita Original Original De rosquinha de nata E esta nata É feita Na fazenda Nata verdadeira O cheiro É impressionante Então Comente Quem não é inscrito Se inscreva Deixa um joinha Que é muito importante Tá Então agora Eu vou levar no forno A 180 graus Por um tempo Aproximado De 10 a 15 minutos Tá bom? O forno tem que estar Pré-aquecido Tá pessoal? Forno A lácte Dourou Pelas bordinhas Aqui Você vê que está Douradinha Tira do forno Tá bom? Então é isso pessoal Até daqui a pouco Ok? Show 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 Aqui nossa rosquinha De nata Verdadeira Legítima Que cheirinho Mais incrível Muito top Ficou por 20 minutos Tá pessoal? 20 minutos No forno Tá? 15 a 20 minutos Tá bom? Então eu vou mostrar Para vocês aqui Como ficou Este resultado Top Aqui pessoal Vou mostrar Para vocês aqui Olha como é que ficou Nossa rosquinha De nata Olha só Que cheiro incrível Olha aqui pessoal Ó Vou mostrar para vocês De perto Ó Como ficou Nossa rosquinha Perfeita Linda 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 Show Demais Simples E fácil De fazer Né? Essa delícia Para o café Para o chá Que maravilha Muito bom Pessoal Vou até comer Uma aqui Quebrar uma aqui No meio Para vocês Verem como ficou Olha Que linda Que linda Que linda Ó Olha Vou quebrar uma aqui Tá quente ainda Tá quente Ó Vou comer uma maravilha Dessa Ó Crocante Muito bom E um sabor Incrível Top Viu Muito bom Aqui pessoal Eu estava comendo Tá Deliciando Essa maravilha De rosquinha De nata Perfeita Ficou Perfeita Demais Pessoal Então é isso Pessoal Agradeço Todos vocês Que acompanharam o vídeo Até agora Que Deus abençoe Cada um de vocês Tá Então não é pedir Então não é pedir muito Vocês Que não são inscritos Se inscreva No canal Quem é inscrito Deixa um joinha Compartilhe Que é muito importante O Youtube Sugerir o vídeo Para mais pessoas Tá bom Então compartilhe Comente E agradeço Todos vocês Que acompanharam Esta receita Tá Canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se.